Na contagem regressiva para sua diversão começa mais uma edição do Interferência. Além de promoções, matérias inéditas, hoje tem a cobertura do maior concurso de beleza do Estado. O Miss Pará 2019 foi realizado em Belém na Associação Nipple Brasileira. O concurso fez uma homenagem aos imigrantes japoneses e contou com a presença de modelos e do coordenador geral do Miss Brasil B-Motion. Tentar conquistar o Miss Pará não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que a gente tem vontade, é o nosso sonho. Então é uma coisa muito gratificante e no final, independente do resultado, é sempre vontade em cima daquele palco. Dando o nosso melhor. A gente trabalha no sentido ou no caminho do equilíbrio. Ser bonita, comunicativa, ter cultura, oratória, se comunicar. Vem se exigindo também cada vez mais se comunicar em outras línguas, né? Para a gente falar para o mundo e não somente para o Brasil. Então, é um contexto geral, assim. É complicado, mas há possibilidades e tem inúmeras no país afora. E no Pará não é diferente, a gente nota isso. Tem história, o concurso no Estado. Ele tem uma tradição, ele tem a sua importância para o Brasil também. Já já a gente continua com a nossa cobertura, porque agora tem nevoli com um grande evento que vai agitar Castanhal. É neste sábado, dia 16, às 4 da tarde, no Ginásio de Esportes Loyola Passarinho, a maior batalha de todos os tempos. Super Torneio Free Fire Castanhal. Uma realização em DicaCred. E na cobertura exclusiva do Miss Parabim Motion, vamos conhecer todas as candidatas que participaram desse grande concurso de beleza. O que é isso? E na cobertura exclusiva do Miss Parabim Motion, vamos ver. E na cobertura exclusiva do Miss Parabim Motion, vamos ver. Agora tem clique social com o coquetel de reinauguração do Bistrô 1973. Foi uma noite especial, um espaço para eventos que é referência em Castanhal está de cara nova, com salão ampliado e mais aconchegante. A nova estrutura agradou convidados e parceiros do Bistrô, que vem realizando sonhos na cidade. Olha, o Bistrô é um espaço muito aconchegante, de serviço de qualidade e assim, é um evento que a gente promove aqui, é um evento que é feito em casa. Pelo fato do carinho e da atenção que é dada a todos que aqui estão, indico e é de super excelência o trabalho do Júnior junto do Bistrô. Aqui é um ambiente muito familiar, a gente é muito bem tratado aqui, tanto é que a gente está de volta aqui e a cada momento é uma nova emoção, cada vez que você vem é uma coisa diferente. Eu já fiz um evento aqui, foi uns 80 anos da minha mãe e assim, eu aconselho e peço que todos venham e o espaço está maravilhoso. A Itibã participou da reinauguração, mostrando a qualidade da empresa quando se fala em som e iluminação. A Itibã vem inovando e esse 2019, a gente está com muita perspectiva de crescimento e o Bistrô é um dos nossos grandes parceiros. O Júnior com a equipe dele, sempre inovando e a gente vai participando nesses sonhos que os clientes deles vão obediando. E justamente essa é a proposta do Bistrô 1973, oferecer um serviço de excelência para satisfazer qualquer cliente. Para realizar o evento, eu vim aqui no Bistrô fazer o conhecimento do espaço que está amplo, moderno, sofisticado, fino e aí as decorações variadas, né? O importante é vir aqui porque sempre você tem aquele preço, aquela proposta ideal. Sim, preço, preço bom, uma variedade de pacotes para que nós possamos realizar o evento com muita sofisticação, mas com preço altura. E vamos ao nosso intervalo comercial e no próximo bloco você vai conhecer quem foi eleita a mulher mais bonita do Pará. E vamos ao nosso intervalo comercial. Voltamos com o programa Interferência Falando de Carnaval. A sua folha começa na Buguelos Bijuterias, que está preparada para receber você. Convidamos a modelo Iara Silva para conhecer os adereços de carnaval da Buguelos Bijuterias. São produtos de qualidade e preço especial. As fantasias são de encher os olhos e tem estilos para todos os gostos. Simplesmente maravilhosas, olha, tem bastante variedade e os preços maravilhosos. Olha só, eu escolhi essa aqui, da Gueixa, e escolhi esse penteado, mas ela acompanha a peruca, viu gente? Tem muita, uma variedade incrível. Vem pra cá. A Buguelos oferece ainda uma grande variedade de fantasias infantis para todas as idades. O mundo é encantado, que a criançada vai adorar. Eu adorei a fantasia. Meu carnaval vai ser muito mais alegre. Além de tantas opções, a Buguelos tem desconto especial para você, que quer fazer sucesso nesse carnaval. Comprando na Buguelos, você tem 10% de desconto, viu? Sua folia começa aqui. Vem pra Buguelos. A partir de agora, informação na medida certa para você. Hoje tem Hungria no paraíso. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, que concorra a cortesias para esse grande show que vai agitar a Castanhal. Alô, 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 alô toda a família de Castanhal. É o seguinte, o papo é só, uma notícia boa. Dia 15 de fevereiro eu tenho encontro marcado com vocês, mais confirmado, na casa de shows paraíso. A gente continua com a nossa cobertura especial do Miss Parabim Motion. A disputa foi grande e a cada etapa, muita emoção. Conheça agora a grande vencedora desse concurso de beleza, que é referência no norte do Brasil. E na passarela, o Top 5 em traje de pão. O terceiro lugar ficou feliz. Miss Castanhal. E a bis para o meu irmão Show 2019. É a Miss Itaú. Eu trabalhei muito, preparei muito para ser a primeira e está indo bem se ela levar o título de Miss Pará. Para finalizar, qual é a mensagem que fica para as meninas que sonham e estão no seu lugar? Sejam vocês mesmas, não desistam e queiram trabalhar dia a dia para poder melhorar e aprimorar e serem perfeitos. Para a coordenação do Miss Castanhal, a participação de vitória no Miss Pará foi exemplar, mas agora a equipe se prepara para a nova edição do concurso. Tenho certeza que eu representei bem minha Castanhal. Castanhal está no top 3 do Miss Pará. Eu não vou desistir, então eu posso dizer para vocês que eu realizei tudo o que eu quis realizar. Eu estou imensamente feliz e imensamente grata. Beijo, Castanhal. Amo todos vocês. Nosso papel hoje é apoiar o Miss Pará, apoiar no Miss Brasil e estamos dentro. Castanhal se prepara que vem muito mais, hein? Isso daí é para a gente mostrar que a gente tem competência, a gente tem capacidade de estar aqui. Peço a todo povo de Castanhal, empresários, todo mundo, gente, ajudem. Ajudem o concurso porque é a nossa representação que vai estar lá. Isso foi apenas o primeiro, com um resultado maravilhoso, já chegar no top 3, tendo a terceira mulher mais bonita do estado do Pará, do nosso município. E isso é uma descoberta que a gente vai começar a fazer cada vez mais. E em 2019 vocês podem aguardar. Miss Astanhal Be Emotion 2020, vem aí. Bem, essa foi a nossa edição especial do Interferência. Mas logo, logo estaremos aqui com muito mais para você. Não esqueça, a sua conexão é muito importante para a gente. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho